Aqui! O meu quadro doce carro! Oi! Oi! Tudo bem? Olha quem voltou pro Brasil! Quem veio assim, né? Muito chique! Olha só, todo borrado da máscara. Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar mais comprinhas da Shein. Essas comprinhas eu fiz lá do Canadá, então não fui taxada em nada. Chegou em torno de duas a três semanas, mais ou menos assim. Tem outro vídeo que eu mostro mais comprinhas. Então, agora eu vou falar pra vocês, mostrar, e vai aparecer aqui o vídeo no corpo. Porque eu gravei videozinho, réus, assim, pro Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, já segue por lá. Só que lá eu não falei tantos detalhes como eu vou falar nesse vídeo, tá bom? Primeira comprinha é esse macacão que eu estou usando. Eu comprei ele no tamanho G. Eu sempre compro, assim, quando é vestido, quando é saia. Sempre que vai ter, tipo, quadril, eu compro o G. Porque eu acho que os modelos são pequenininhos, assim, né? E, enfim, eu sempre tenho aquele pensamento que é melhor eu ajustar do que faltar tecido. Ele ficou largo aqui na lateral, só que ele tem ajuste aqui na alcinha, sabe? Esse ajuste pra aumentar ou diminuir. Então, eu achei que foi super, super válido. Gostei dele mesmo, larguinho. E na cintura, vou pôr um cinto, vou pôr alguma coisa que eu sei que vai ficar maravilhoso. Tá, vamos pro próximo. Comprei esse vestido aqui, olha só. Ele é todo justinho. Ele tem esse decote aqui, que eu achei ele maravilhoso. E eu comprei ele, ele tem o fundo azul e ele é floral. Uma das dicas que eu dei no outro vídeo e que eu continuo dando nesse, é que eu procuro também sempre comprar com fundo escuro, ó. Tanto o macaquinho quanto os outros dois vestidos que eu comprei, é com fundo escuro, pra não acontecer de ficar transparente. Esse aqui, o tecido, ele é bem bom, ele é bem grossinho. E eu não achei que ficou transparente. E achei que eu vou usar demais ele. Achei ele muito bonito. Próximo vestido, ah, esse aqui também foi G. Só que o G desse vestido aqui ficou lindo, justinho. Já esse aqui, que é um outro tecido, também G, o modelo dele não é todo justinho. Ele é mais larguinho. Ele não tem regulagem na alça, que daí também ficou mais folgado aqui no decote. Porém, eu achei ele ótimo pra colocar com cintinho. Não ficou transparente. Esses vestidinhos, assim, eu já imagino usando bastante na praia, tipo, bastante como uma saída de banho, assim, sabe? Eu acho que vai ficar bem legal pra colocar com biquíni por baixo. Mas também tô super usando na cidade tranquilamente, assim, porque eles ficaram, não ficaram transparentes. E esse aqui ainda, imagina, gente, com coturno, com acessórios e um cinto, vai ficar incrível. Agora vamos para os croppeds. Ai, faltou uma saída, depois eu vou lá buscar. Primeiro cropped... Gente, eu não entendi, mas eu comprei três croppeds vermelhos. Eu não sei porquê. Foquei no vermelho e... Endoidei. Ó, esse aqui, ele é de botãozinho, então ele abre e fecha até o fim. Os croppeds, eu comprei no tamanho M, porque daí aqui em cima eu já sou menorzinha. E eu achei que eles ficaram ótimos, tá? Esse aqui, o tecido, ele é caneladinho e eu achei que ficou transparente. Então vocês podem ver, no vídeo eu tô com um sutiãzinho preto e eu achei que aparece. Mas também, né, coloca o sutiã em beige, beige nudes. E eu sei que vai ficar ótimo com biquíni também, eu adorei. O próximo, gente, eu me apaixonei nesse cropped aqui, ó. Ele é de amarrar, então você pode transpassar ele, amarrar nas costas, você pode deixar ele mais larguinho, amarrar na frente. Também é tamanho M. E ele é muito lindo porque tem essa manguinha aqui, olha. Essa manguinha de babadinhos. O tecido é bem gostoso, é uma malinha assim, bem gostosa. Não achei que ficou transparente. E o bom de amarrar é porque eu acho que é mais fácil de não errar, entende? Então você, ai, se você é mais gordinho, se você tem um peito maior ou se você tem um peito menor, você ajusta amarrando. Então eu gostei bastante desse de amarrar. Acho que é uma forma também de garantir que não vai dar errado. O último cropped que eu comprei, também vermelho. Gente, eu não sei o que aconteceu com essa pessoa que decidiu comprar tudo vermelho e floral. Foi só isso que eu fiz as cobrinhas da Jay. Mas ele é daquele com manga assim, ó. Ai, gente. Eu não sei, mas assim, essa moda da manga bufante é uma moda que eu adoro, que eu acho lindo, perfeito, maravilhoso. Ele é mais curtinho, então ele é tipo só mesmo aqui no peito. E também é de amarrar. Ele não tem lastex, ó. Aqueles outros que eu comprei no outro vídeo tem lastex. Esse aqui não tem. Eu acho que dá pra transpassar se você tiver um busto menor ou for menorzinho aqui do lado. No meu caso, não deu. Daí eu amarrei aqui na frente. E eu achei que ele... Como ele é um tecido mais fininho, eu achei ele um pouquinho transparente. Então eu coloquei sem sutiã. Mas eu acho que eu vou me sentir mais segura com sutiã, com tópico, alguma coisa assim. Então é só também ver certinho o jeito que amarra que eu achei ele lindo. E eu gosto, assim, dessa manguinha mais comprida. Por exemplo, ai, tá na praia, daí tá de biquíni, de shorts. Daí quando fica mais à noite, que tem um ventinho, não precisa colocar um casaco, né? Coloca uma blusinha, um croppedzinho com manga que já fica super show. E por último, não menos importante, gente, olha a saia que eu comprei. Se não é, tipo, super patricinha de Beverly Hills. Eu amei esse xadrez. Ele é uma malha. Eu comprei tamanho G. E eu achei que, assim, em comprimento e no corpo eu achei ele ótimo nesse tamanho. A única coisa é que o elástico não ficou, assim, tão apertadinho, sabe? Ele ficou um pouquinho mais largo. Mas é porque também eu tenho um quadril grande e a cintura um pouco mais fina. Mas não chegou a cair. Eu gostei bastante. Talvez só se eu emagrecer, que isso vai acontecer. Amei! Eu tenho que dar uma ajustadinha aqui no elástico. Ele tem essa fenda, que eu adorei. E eu acho que vai ficar muito lindo, assim. Eu coloquei com um cropped preto. Eu acho que eu vou usar bastante. Tanto no verão, mas também ele tem mais cara de inverno por causa do xadrez, né? Então eu já tô imaginando vários looks aí com meia calça preta e tudo mais. Essas foram, então, as minhas comprinhas da Shein. Eu espero que vocês tenham gostado. E como eu comprei lá no Canadá, eu não sei como vai ser. Ainda quero ter a experiência de fazer uma compra aqui no Brasil. Mas eu sei que demora muito mais e que tem gente que é taxada. Então eu tô com um pouquinho de receio. Embora as comprinhas que eu faço sejam sempre bem baratinhas, como vocês viram aqui, né? Aqui do ladinho que eu coloquei o print da comprinha e mais no corpo. Deixa o seu like, manda pra aquela sua amiga que adora fazer uma comprinha na internet. E é isso, gente. Quero produzir muitos conteúdos por aqui e espero que vocês fiquem aqui comigo também, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, me segue nas redes sociais e se inscreve aqui no canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!